Confira agora o Giro Rural. A usina Pindorama realizou a entrega de cheques de créditos de descarbonização Cebios aos associados que forneceram cana na safra passada. 50 toneladas vai ter direito àquele valor correspondente àquelas 50 toneladas. Agora, gente, isso só é possível porque nós temos uma cooperativa que funciona e que faz as coisas acontecerem. É um crédito que foi exatamente trabalhado, auditado, e aí conseguimos, eu acho que primeiro do que muitas outras empresas, fazer esse levantamento e exatamente certificar esse crédito de carbono. É um valor em torno de quase 700 mil reais que serão distribuídos proporcionalmente para o nosso cooperado. Isso representa mais ou menos quase um real por tonelada de cana moída. Um dos colonos beneficiados com o crédito Cebios foi o seu Valmir de Almeida. Ele recebeu mais de 300 reais pela cana destinada à Pindorama. E o que a gente produz, a gente recebe o retorno. Isso é importante demais. Então, o associado da Pindorama é isso. Ele trabalha, fornece para a cooperativa e tem o seu retorno que nem a gente teve hoje. Isso é importante. Está de parabéns não só o associado, como também o pessoal todo da diretoria e todos os associados da cooperativa. Isso é muito gratificante para todo o pessoal e para todo o associado. Infelizmente, infeliz eu que recebi esse bônus e todos que vão receber, com fé em Deus. Então, muito obrigado, presidente Cléssico. Muito obrigado, toda a diretoria, o Carlão e o Tom de Oliveira. A cooperativa foi a primeira do Nordeste a repassar o valor resgatado de forma proporcional à produção de cana de cada associado. É mais uma novidade que a gente traz para o nosso associado, com certeza trazendo algo a mais, mais alegria, para que eles possam desfrutar e gastar esse valor no Natal, tendo o Natal aí com a família. É uma maneira de trazer algo a mais para o nosso associado. Quando a Pindorama cresce, ela leva todo mundo com ela, ela nunca vai sozinha. E o objetivo da cooperativa Pindorama é esse, é crescer e proporcionar alegria e felicidade para os seus associados.